Programa Muito Mais com Jupa Van E aí minha gente, tem gente que tá apressada ali atrás, hein? Calma, porque agora é que está iniciando aqui o Muito Mais com Jupa Van E eu confesso que eu tô começando hoje a semana muito feliz, assim ó, revigorada Sabe por quê? Lógico, final de semana, a gente sai com a sua família, aproveita Só que hoje de manhã, gente, eu passei por momentos tão alegres Lógico, emocionantes também, né? Porque a gente pôde dividir um pouquinho ali da alegria Das pessoas que receberam em casa o sonho de Natal A nossa árvore, ela tava recheada de presentes Final de semana foi chegando mais coisa, hoje de manhã também Aí eu recebi uma ajuda mega especial Adivinha de quem? Quem é o personagem principal dessa época do ano? Papai meu Ele veio aqui na emissora Nós fomos com toda a nossa equipe entregar alguns dos sonhos de Natal Que já foram escolhidos através da cartinha que você aí em casa enviou Foi uma felicidade tremenda Em cada lugar que a gente chegava, todo mundo vinha correndo Ninguém se acreditava Meu Deus, eu não acreditava que ia ser excelente Que foi Por isso que eu digo, minha gente A gente tem que ter fé no coração Muita esperança Não desistir dos nossos sonhos Por mais difíceis que eles possam ser A gente tem que parar Refletir Primeiro de tudo Agradecer a Deus Por estarmos aqui Com vida, saúde Por mais um dia E hoje, gente Eu agradeço a Deus por ter colocado No caminho aqui da TV Litoral Panorama Pessoas muito especiais Colaboradores assim, ó Que fizeram toda a diferença Eu não vou citar aqui nomes Que no decorrer da semana a gente vai agradecendo Mas foram pessoas que fizeram muita diferença, gente E ajudaram em a gente realizar alguns dos sonhos de Natal Hoje pela manhã nós estivemos entregando sete Das sete cartinhas Foi tão bacana, assim Tão bonito Que isso fez com que a gente entrasse aqui firme e forte Já querendo chegar, chegando Tanto que o pessoal lá atrás já colocou imagens daqui de estúdio Aquela farra Todo mundo já está querendo Trazer essa mensagem para o nosso público de casa As pessoas ficaram muito felizes Se nós não fomos ainda à nossa casa Quem sabe ainda essa semana a gente não apareça Porque tem muita entrega ainda para fazer Quem sabe não é uma dessas entregas Não está a sua cartinha, não é verdade? Gente, quero convidar todos vocês a ficarem ligadinhos muito mais Porque ele chegou agora Está ao vivo aqui pela TV Litoral Panorama E muita informação hoje Vamos conversar com o Tenente Coronel da Polícia Militar O Coronel Evaldo Para saber um pouquinho aí sobre a nossa temporada de verão Essa trajetória agora que ele está à frente da PM aqui no nosso município Vamos bater esse bate-papo super importante Então fique ligado aqui no programa hoje, hein? Claro, iniciar a semana com muita música Estamos com uma banda, a banda Lemongrass de Floripa Uma banda top de rock Você em casa curte rock? Ama rock? Então não perca hoje esse bate-papo com a banda E claro, ouvir esse som animal Já posso dizer assim? Esse som fenomenal? Tudo isso e muito mais Vocês irão acompanhar agora aqui no programa Então, temporada chegando A gente fica naquela expectativa, né? Em relação à segurança, ao trânsito Como que vai ficar a nossa cidade Claro, porque a gente recebe muitas pessoas de fora Só que quem mora aqui tem essa preocupação E para falar um pouquinho para a gente Para conversar sobre esse assunto Nós convidamos o Tenente Coronel Evaldo Da Polícia Militar Tudo bom? Boa tarde, Ju Prazer estar no teu programa Está tudo muito bem Tudo ótimo Então, e hoje na nossa cidade Quantos PMs estão atuando aqui no município? Bom, hoje o efetivo do 12º Batalhão À disposição da cidade de Balneário Camboriú Ele é composto de 134 policiais militares Cento e? 34 E foi solicitado ao governo do estado Mais PMs agora para a temporada? Foi sim Nós fizemos um planejamento A Polícia Militar está trabalhando desde junho No planejamento da Operação Veraneio Nós pedimos um reforço De 166 policiais militares Esse reforço não está deferido ainda todo Do nosso planejamento Mas hoje a gente já recebeu a confirmação De que 93 policiais militares Vão estar deslocando para a nossa região E mais policiais montados Policiais com cães Guarnição do Batalhão de Operações Especiais O BOP E mais o choque Que estarão Nós vamos ter aqui para Balneário Camboriú Se der certo também ainda a vinda do helicóptero Na faixa de 120, 130 policiais E é o efetivo ideal? Não, ele não é o ideal Mas foi o que foi possível trazer Comparado com o ano passado Onde nós recebemos apenas 28 Aí 28 é um efetivo muito pequeno Que nós passamos dificuldade Para fazer a Operação Veraneio no ano passado Diferente do ano passado Pelo menos vai ser um efetivo próximo Daquilo que a gente está Que a gente pediu, né? Que a gente planejou E esse foi o primeiro ano Do senhor à frente do batalhão Como que... De toda... Incluindo toda a trajetória Como que você vê agora esse ano Que passou? Voou? Eu cheguei na metade Da Operação Veraneio E confesso que para terminar A Operação Veraneio Somente com 28 policiais de reforço Foi muito ruim A gente passou muita dificuldade Uma coisa que a população sempre pede São as barreiras fixas Nas entradas e saídas Nós não tínhamos policiamento extra Na Interpraias E esse ano nós vamos fazer esse policiamento Nós vamos implementar as barreiras fixas Já estamos conversando com a Guarda Municipal Vamos fazer barreiras mistas Policiais militares e guardas municipais O secretário de Segurança Pública Já sinalizou positivamente Para esse pedido Para que a gente tenha Já estamos implementando ações em conjunto Entre a Polícia Militar e a Guarda Municipal Na Interpraias Há uma tendência de abandono Por parte da Segurança Pública daquela região Nós estamos tendo muitas reuniões Taquaras, no Estaleiro, Estaleirinho Com todas as associações de moradores E nós vamos sim implementar ações bem positivas Na Interpraias também De todas essas ações que ocorreram agora No último, nesse período Quais são as que você mais destaca? Ações positivas da Polícia Militar A intensificação das operações de lei seca A Polícia Militar no ano de 2014 A gente fez 201 abordagens Com pessoas alcoolizadas no volante Esse ano a gente aumentou para 241 Evitamos assim uma série de acidentes Ainda assim, ainda acontecem acidentes Com a utilização de bebida alcoólica Mas a gente conseguiu reduzir um pouco A grande monta desses acidentes Ainda mais agora na temporada Que une mais festas As pessoas Se bem que a gente Em relação a essa consciência De Bebê Não Dirija Toda a campanha que a gente faz O número cresce agora na temporada? Ele tende a crescer Nós precisamos ainda desmistificar Um pouco o esquenta das baladas O que acontece? O jovem acaba se reunindo na casa de um amigo Faz um esquenta e já chega alcoolizado Na casa noturna Então nós temos muitos acidentes de trânsito Antes de iniciar a balada Antes de iniciar a movimentação especificamente Por conta desse esquenta Nós estamos fazendo operações policiais Para prevenir os acidentes de trânsito Tanto na entrada quanto na saída Você também havia perguntado De uma grande mudança Nós fizemos uma otimização Das escadas de serviço no batalhão Nós saímos de uma estrutura Que era arcaica De seis viaturas ao longo do dia E tínhamos seis viaturas às oito horas da manhã E o mesmo número às dez horas da noite Obviamente que às oito horas da manhã Nós temos um número muito menor de ocorrência Enquanto que dez horas da noite é o nosso pico De atendimento ocorrência Então nós saímos de seis viaturas para treze No horário de pico Fizemos uma reengenharia das escalas de serviço Fizemos uma parceria com a Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú Na cedência de estagiários Os estagiários estão suprindo os policiais militares Do setor administrativo E prestigiando assim a utilização deles no operacional Coronel Evaldo, em relação ao PROERD Que é o projeto de prevenção às drogas da APN Vocês tiveram agora a formatura E em relação ao projeto, o que você pode nos passar? Bom, o PROERD é o carro-chefe da Polícia Militar Na prevenção ao uso de drogas É o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência Em Balneário Camboriú a gente atende 100% das escolas públicas E quase 100% das escolas particulares No ano que vem nós queremos atingir 100% da rede de ensino A pública, estadual, municipal E também queremos 100% das escolas privadas Das particulares E nós hoje, nesse ano agora de 2015 Nós formamos 1.600 alunos Diga, a partir de que idade? Bom, o programa ele é aplicado em duas etapas Ele é aplicado para os quintos anos do ensino fundamental As crianças ali com 10, 11 anos de idade E ele tem uma segunda dose dessa vacina Para os sétimos anos, as crianças de 12 anos de idade Esse ano a gente implementou só nos quintos anos Mas no ano que vem nós vamos subir também Vamos subir um degrauzinho e também aplicar nos sétimos anos E em relação ao ano que está vindo, 2016 Passa a temporada A cidade, ela se acalma, entre aspas Porque ela tem um movimento natural já A movimentação, as pessoas que aqui passam Nos finais de semana principalmente Quais são os projetos futuros? Bom, hoje nós estamos trabalhando numa questão Junto à Secretaria de Turismo Para elevar a condição do batalhão Para ser um batalhão turístico Nós queremos capacitar o nosso profissional, Ju A atender o turista o ano inteiro Porque a nossa cidade é uma cidade com características diferentes Do restante do estado A nossa vida, ela não se encerra depois da temporada Muitos balneários, eles praticamente fecham as portas E nós não Nós continuamos com uma vida muito ativa E nos finais de semana, mesmo no inverno Nós temos a nossa população dobrada Então nós queremos capacitar esse profissional Para atender melhor o nosso visitante Melhor E esse será o grande desafio para 2016 Que bom, então Bruno Evaldo, eu quero agradecer a sua participação Aqui no programa hoje Esclarecer algumas dúvidas Do nosso público de casa E da nossa equipe também Para a gente quer se sentir seguro Na nossa cidade E a gente deseja para vocês Um trabalho Um trabalho A gente sabe que é um trabalho difícil Mas que vocês tenham muita saúde Para poder seguir em frente Que o ano de 2016 Venham com muita luz Que os projetos Consigam ser realizados A gente pede também Inclusive a colaboração das pessoas Que aqui moram Do turista que nos visita Porque ninguém consegue fazer um trabalho sozinho Né, Evaldo? É verdade isso, Ju Todo o processo de segurança pública Ele passa exclusivamente Pela mão da sociedade em geral Então nós hoje Nos valemos muito Das associações de moradores Dos conselhos comunitários Do conselho municipal de turismo Tem tantos atores sociais Na nossa cidade Que tem influenciado diretamente Na melhoria da prestação de serviço Por parte da polícia militar Contribuindo Muito, muito Quer seja com informações Quer seja com logística Mas nós com certeza Não conseguiríamos ter êxito Nas ações Se não fosse o envolvimento Desses atores Quero parabenizar Pelo trabalho de vocês Fica o convite Para uma próxima vinda aqui Esclarecer essas e outras dúvidas Para o nosso telespectador Eu estou à disposição Quero aproveitar Para desejar Uma excelente semana A todos os telespectadores E a polícia militar Está à disposição De todos Para esclarecimentos Quer que seja aqui no seu programa Ou quem quiser, né, Ju Pode deslocar até O quartel da polícia militar Lá na rua México Nós estaremos de braços abertos Para recebê-los Obrigada Boa tarde Se a gente não se falar Já desejo um feliz Natal E um feliz Ano Novo Para você e toda a sua família Obrigado Extensivo a todos Gente Nós vamos para um breve intervalo E olha Eu volto aqui Com música No Muito Mais Então não saia daí Programa Muito Mais Com Jupa Van Amém. 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 Como agora, no fim de ano... ...da uma parada, né? A galera sai de férias e tal. Vamos entrar em pré-produção agora em janeiro. Todas aquelas ideias que a gente foi rabiscando, a gente vai sentar e colocar e fazer virar uma música realmente... E colocar em prática. É uma pergunta que eu quero... Eu sempre faço essa pergunta para quem tem banda de rock e que vem participar aqui do programa. Porque a gente vê que, hoje em dia, tem vários ritmos. E quem é da banda de rock, às vezes, acaba... Poxa, mas não abrem tanto espaço. Alguns até reclamam. Queria saber como vocês têm essa visão hoje do rock nacional. É que, na verdade, a questão da música tem muito a ver com a identificação do público. Isso. Sempre tem uma época direcionada. A gente acompanha, inclusive, algumas imagens ali na tela. Interessante do rock é que é por amor, é por paixão. Tu gosta daquilo. No nosso caso, é uma coisa que a gente começou a fazer brincando, por gostar, por ter esse contato com a música. E está dando certo. As casas estão nos recebendo. A gente está fazendo shows. A gente está conseguindo cativar o público. Então, essa questão de espaço não é relativo. Exatamente. Você faz o seu trabalho e te diverte. Acho que o mais importante é te divertir. Quando tu está lidando com música, tu está te comunicando com pessoas. Tu está num momento de entretenimento. Então, se tu está solto, se tu está à vontade, pode ser rock, pode ser sertanejo. Se tu está bem, sobe no palco tranquilo, o show vai dar bom. E é assim que funciona. Meu Deus. Disse tudo. O que eu vou falar? E em relação à agenda de vocês, como é que está agora? Esse ano que a gente já fechou, basicamente fechamos. A gente tem um show agora só em janeiro, dia 2. E daí, como eu disse... Só? Meu filho, é daqui? Daqui a pouco. Daqui a pouco. É lá em Florianópolis mesmo, num pub lá que a gente sempre toca, que é o General Lee. E depois disso, a gente vai entrar em estúdio, então a gente pretende ficar pelo menos um mês, um mês e meio, só focado no... Se dedicando total para esse projeto. E depois disso, a gente já está aberto para novas propostas, parcerias aqui, quem quiser também. E para quem quiser contratar a banda de vocês, aonde que elas conseguem entrar em contato? Nas redes sociais, telefone? Isso. O principal, acho que é o Facebook mesmo, da banda, que é o Facebook barra Lemongrass Rock Band. Daí a gente responde ali, quase que instantâneo. E se precisar também, por telefone, posso falar aqui? Claro. É 48, né? Florianópolis, 9974-4895. Isso. Durante o programa a gente coloca ali para o público de casa anotar. E quem sabe aí contratar a banda de vocês para virem mais vezes aqui para a terrinha. Mandar esse som bacana demais. E em relação aos projetos de vocês, vocês têm um tributo super especial a uma banda britânica que é a Wazes, é isso? Isso. A Wazes não existe mais a banda, né? Acabou recentemente, mas é uma banda que a gente ouvia muito nas antigas. Então, o ano passado a gente teve a oportunidade de fazer um tributo para essa banda, que é um evento nacional, que acontece em várias cidades do Brasil. Daí a gente adotou essa marca de fazer o tributo a essa banda britânica Wazes. Vamos mandar um som deles, então? Vamos fazer? Pode ser? Vamos lá, então. Pode colocar ali mesmo, com vocês, a banda jazz rock e lemongrass de Floripa. Olha, vamos lá. Vamos lá. In the eye of your mouth Don't you know you might find A better place to play You say that you've never been But all the things that you've seen Slowly fade away You're gonna start a revolution from my band Cause you say the praise you have into my hand Step outside and summertime is the moon Set up beside a fireplace Take that look from off your face Cause you were never gonna burn my heart out So Sally can't wait She knows it's too late And she's walking on by The soul slides away Don't make me know I heard you say Take me to the place where you come Where nobody knows If it's not a day Please don't put your life in your hands Off your rock and roll band Throw it all away Gonna start a revolution from my band Cause you say the praise you have into your hand Step outside and summertime is the moon Step outside and summertime is the moon Step outside and find a place Take that look from off your face Cause you were never gonna burn my heart out So Sally can't wait She knows it's too late And she's walking on by The soul slides away Don't make me know I heard you say So Sally can't wait She knows it's too late But she's walking on by The soul slides away Don't make me know Don't make me know I heard you say At least not today Uhul! Aê! Bacana demais, gente! E o que será que vai vir aí no CD deles ano que vem? Como é que vai ser o repertório de vocês? O repertório que vocês estão preparando? Vocês estão selecionando algum material? Como é que vai ser? É, a gente vai trabalhar só em música autoral, né? Só música autoral? Só música autoral. Nossas influências são o rock dos anos 90 pra cá Então é uma coisa mais moderna Então é, por exemplo, aquela primeira banda, Black Keys A gente tem influência Dei bandas como Music, que é uma banda britânica também É um rock mais moderno, assim Mais moderno? Um rock mais orientado A gente, como saiu do palco e está indo para o estúdio Então a gente está pensando na ideia de músicas que movimentem as pessoas Assim, a gente está tocando, você estava se mexendo Uma coisa tipo, música animada Tipo assim, eles estão tocando e eu estou aqui na banquetinha A banqueta faz barulho e eu estou para lá e para cá dançando Querendo levantar, já dançou Só gosta de sair para se divertir, para dançar Com cinto nejo, com pagode Então por que não dançar? Ao som de rock também É porque o som de vocês, ele é um som animado Tu consegue dançar, né? Uma coisa contagiante Gente, eu já estou aqui querendo levantar e dançar Vou pegar alguém para... Ah, que ótimo Gente, eu queria que vocês mandassem um som ainda mais para o público de casa Enquanto isso, nós vamos para o nosso intervalo E fique um pouquinho mais com música Aqui com o Lemongrass 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Onde consiste em leituras de obras de arte em skate. Tudo bom, Cindy? Tudo bom, Ju? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui hoje. Cindy, em relação a esse projeto, você que teve a ideia, como é que ele surgiu? Como é que foi? Sim, assim, eu sempre convivi, cresci andando de skate e no ano retrasado tive a oportunidade de passar, de participar de um bazar, do Bazar da Brava. E conheci um menino, o Túlio, que faz shape de skate ou de school, assim, ele desenha, ele corta e ele me deu um. E eu fiz a Mona Lisa, fiz uma releitura da Mona Lisa, só que na minha visão, assim, coloquei os detalhes meus. E a partir dessa ideia, com o edital da Lei de Incentivo à Cultura... Isso foi beneficiada com a Lei de Incentivo à Cultura, né? Isso, ali de Balneário Camboriú. Isso. Daí, surgindo a oportunidade desse edital, eu tinha recém me formado na faculdade também. E eu pensei, poxa, nada mais justo do que eu escrever e aplicar isso, né? Então, usei essa ideia da Mona Lisa, escrevi um projeto onde eu faria dez releituras de obras de arte em cima desses shapes. E fui contemplada em 2014 e esse ano eu passei o ano inteiro desenvolvendo o projeto. E aonde que estão expostos os... o teu trabalho? Desde o dia 1º de dezembro, ali na galeria do Teatro Bruno Nitz, antes da Alvin Bauer, na Rua 300. Fica até quando ali? Fica até o dia 11. E está aberto ao público. Está lá todas as minhas histórias, todas as ideias. A gente acompanha, inclusive, algumas imagens da exposição. E que está sendo um sucesso, né? Muitas pessoas estão visitando, comentando. Bastante, bastantes amigos, famílias e todo mundo, o negócio, a ideia foi agregar a todo mundo, poder possibilitar a cultura para vários públicos, agregar um pouco mais esse conhecimento que é bem escasso, né? Balneário Camboriú é uma cidade turística tão importante para Santa Catarina, tão importante para o nosso país. E se vê pouco de arte, arte, da história da arte. Eu acho que foi importante. Incentivo, né? Incentivo, é. E em relação às aulas de pintura, você está dando aulas de pintura no projeto? Foi assim, fiz uma contrapartida no projeto Oficinas, onde 10 crianças ficariam comigo durante uma semana pintando shapes de skate. E foi bem legal. Mas temos as fotos dos shapes de skate para mostrar para o público? Tem foto com elas. Com as crianças, você queria colocar ali as fotos. O material final mesmo de filmes e imagens ainda vai ser lançado. E como é que foi essas aulas com a criança? A partir de que idade que tinham as crianças? Foi um público de 8 anos a 16 anos. Foram... Tu não esperava isso? Foi bem isso, eu não esperava isso. Foi acontecendo. E foi muito interessante. Eu mesma não sabia, afinal, o que eu estava fazendo ali. E foi muito importante para mim. Aplicar um pouco do que eu sei, da minha teoria. E ver o quão humano a gente é e a gente precisa do outro para saber. Dividir o que sabe, né? Para dividir conhecimento. Isso é técnica, habilidade. Cada um é um. Cada um demonstrou o que sabe fazer. E no fim, eles ganharam o skate inteiro. Meu Deus! E útil ao agradável, né? Aí vão lá, aprendem e ainda saem com o skate aí na mão. E a proposta social desse projeto, num geral? Qual seria? Foi essa. Foi familiarizar diferentes grupos. Trazer o pessoal do skate, que não está muito habituado com a arte. E o pessoal da arte, que não está muito habituado com o esporte. E familiarizar esse grupo. Mostrar que todo mundo pode, todo mundo é um. E a gente tem que dividir para multiplicar, né? Inserir essa arte não tão conhecida ainda na sociedade. Isso. Trazer a história, desde sempre. Mostrar que eu posso ser como eles foram. E quem está vendo também pode. E quais são os projetos futuros, Cid? A ideia agora é buscar patrocínio para que o arte em ação seja itinerante. Para a gente poder ir para mais cidades, cidades carentes, atingir mais público. Levar essa contrapartida de dar aula de pintura para a criança. Dar os skates para elas andarem também. Influenciar, sabe? A ideia é continuar com o projeto, só que fazer girar. Sair daqui de Balneário Camboriú e... Partir. E partir. Semear por aí. Em relação à tua exposição, ela fica até agora? Fica até o dia 11. Até o dia 11. É a partir de que horário que as pessoas podem visitar ali? A partir da 1 até as 7 horas. Está aberto para quem quiser. De segunda a segunda? De segunda a sexta. De segunda a sexta-feira. Eu gostaria que passassem novamente algumas imagens da exposição para dividir com o nosso público de casa. Pode ser? Pode ser? Vamos ali? Esse é Van Gogh. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre as obras. Essa obra é de uma releitura. Van Gogh fez sete quadros com o tema girassóis. Eu escolhi um deles e fiz essa releitura porque, quando criança, eu aprendi sobre Van Gogh com esse quadro. Então, achei importante trazer isso. Eu acho que muita gente conhece essa obra. E, junto com as obras, eu coloquei ideias de que também acho importante para assimilar. Por exemplo, com o tempo cresce, com o raiz fortalece. É o que eu sentia quando eu via essa obra, sabe? Eu aprendi a arte. Jogou o teu sentimento através do que tu aprendeu. Isso. Uni tudo. Frida Kahlo. Esse é o Veado Ferido. Uma das últimas obras dela, que ela fez antes de morrer. Também é bem conhecida. Próxima. Esse é um cartaz do Arte em Ação, que eu fiz com as crianças do projeto de contrapartida. Foi esse o trabalho? Esse foi um deles. Aquele skate ali embaixo é do Gustavo. Ele que pintou. E daí ele deixou lá para expor no dia da inauguração. E o cartaz foi com todas as crianças juntas no primeiro dia. Por que elas estavam ali? Qual a ideia? Qual o objetivo? E a felicidade dessas crianças quando viram o trabalho exposto? Os olhos brilhando, sabe? Elas estavam naquela... Será que a gente vai ganhar esse skate? Por que a gente está pintando um skate? Não fazia sentido. Mas eu sempre falei. A gente vai para uma exposição. A gente vai passar para o próximo que vocês estão aprendendo. E daí quando chegou sexta-feira, o último dia de aula, eu falei. Olha o skate de vocês agora. Que presentão de Natal, hein? Façam por mérito. É, mereceram. Mereceram. Caravajo. Essa é a cabeça da medusa. Ela, quando ela se olhou, morreu pelo próprio veneno, né? Petrificada e perdeu a cabeça. E para quem quiser adquirir, como é que faz? Ah, ali é a foto das crianças, né? Que participaram. Aí é a foto de todo mundo no projeto Oficinas. Que bacana, hein, Cindy? Trabalho fantástico. Deixa eu te perguntar. E quem quiser adquirir um shape desses aí, tem como? Então, tem como. Dá para entrar em contato comigo. Claro que, a princípio, eu não quero vender esses shapes, sabe? A ideia é continuar com o projeto, disseminando isso. Mas, eu posso fazer a leitura de qualquer um. A pessoa solicita, tem a vontade de ter de tal artista. Solicita para você e você vai lá e... Com certeza. Qual é o contato? Bom, Facebook também, Cindy Costa Madeira. Eu tenho uma produtora, Madame Grand. E também dá para entrar por esse. Tem no Insta, no Face. Qual é o Instagram? É... Arroba... Madame Grand It. E tem telefone para contato? Tem. Ou não precisa? Só as redes sociais? Pode ser as redes sociais. Pode ser para mim também. Tanto faz. Tem meu telefone. Ok. 9694-8790. Cindy, obrigada pela tua participação. Imagina, Ju. Obrigada a você. Adorei conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Vou até a galeria para conhecer de perto. Por favor. E convidar as pessoas que ainda não conhecem o trabalho da Cindy, da Cindy Costa Madeira, para ir até a galeria Bruno Nitz, aqui na Avenida Central, e conferir de perto até o dia 11. Até o dia 11. Próximo. É isso? Isso. Curto rock? Curto. Curto rock. Acompanhou os meninos aqui já no estúdio? Claro, sonzeira. Então, eu queria que você soltasse uma sonzeira aí para o público de casa. Uhul. Mais uma, 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 mais uma. Vamos lá? Criança e Fábio Hoje vai ser o dia que eu vou te livrar de volta ao teu Por agora, você tinha que ter deem de repente, o que você tem de fazer Eu não acredito que ninguém se sente como eu faço Você tem de agora Se inscreva no canal Se inscreva no canal que nos receberam das histórias que a gente ouvia foi tão gratificante nos deu assim uma energia ímpar para iniciar essa semana sabe com muita vontade de poder levar para todos vocês sempre uma mensagem com muito amor muito carinho e muita preocupação sim em passar para você aquilo que você em casa quer assistir durante todos os lugares que a gente teve presente hoje entregando os sonhos de natal a gente ouvia ju pavan ei ju eu tô te assistindo manda um beijo ju te assisti semana passada e muita risada contigo eu não sei porque o pessoal fala isso de muita risada comigo não sei também acho que vou chorar total então as pessoas sabe estão gostando estão curtindo aí pediram para trazer para trazer agora não me recordo mas para trazer alguma coisa especial na cozinha que tinha uma senhora que queria assistir pediram para dar dicas agora de agora para o final do ano de lugares para ir conhecer aqui na nossa na nossa região enfim tanta coisa bacana as pessoas dividindo com a gente e que estão assistindo manda olha gilberto luz é tão querido pela mulherada de lá mandar tanto beijo para ti mandaram tanto beijo para o gilberto luz meu deus tem uma que é tua fã eu tô com o nome mudado a mulher a dona onda linda não colocou endereço atual na carta olha mas correndo aí a coincidência foi tão grande que eu tava me arrumando para entrar ao vivo aqui no programa a mulher não veio com a família aqui na emissora pra lembrou que tinha escrito o endereço errado na carta daí veio aqui na emissora para avisar que tinha mudado de endereço aí eu falei olha o teu bolo quase que a gente comeu no carro tá quase que o papai noel e a mamãe noel tascaram o bolo é só que foi muito bacana a gente conseguiu entregar as doações e muitas doações nós vamos entregar ainda no no decorrer dessa semana lembrando que também estamos com uma promoção para arrecadar doces e balas com a academia VO2 max para entregar em várias instituições aqui da nossa região vamos acompanhar seja solidário e faça uma criança mais feliz neste Natal a cada caixa de bombom um pacote de balas pirulitos você ganha um cupom e concorre uma bicicleta e um jantar com acompanhante as doações devem ser feitas na academia VO2 Max na rua Nepal no bairro das Nações ou na TV Litoral Panorama os bombons balas e pirulitos vão adoçar a vida de várias crianças para você um pequeno gesto para nossas crianças um grande Natal realização VO2 Max Academia e TV Litoral Panorama apoio Furpão então gente olha só você já participou quer faturar uma bike da hora só colaborar aí doando chocolate bala doces que a nossa equipe junto com a academia VO2 Max vai fazer a entrega e o sorteio será ao vivo e quem sabe você em casa não vai ganhar uma bike esperta hein agora para o Natal para aproveitar a temporada hein gente quero agradecer a participação de vocês da banda Lemongrass a gente agradece a oportunidade e esperamos ano que vem trazer nosso trabalho autoral ah meu filho compromisso firmado vai ter concretizado cara nem saber lançou tem que vir aqui pega a BR pode vir aqui para muito mais ok gente parabéns pelo trabalho de vocês desejo muito sucesso obrigado obrigado que vocês tenham um final de ano aí repleto de realizações que eu não sei qual é o sonho mas o sonho de Natal de vocês que possa se realizar todo mundo tem um sonho não é verdade tem que correr e meu filho gente obrigado pela participação de vocês quero agradecer a participação de todos que nos acompanharam hoje lembrar que amanhã nós temos muito mais vida aqui no programa com a Mariana Leone a gente vai mostrar a inauguração do espaço físico câncer com alegria que aconteceu semana passada e música com Sara Raquel amanhã aqui no muito mais com vocês vamos encerrar o programa hoje com a banda Lemongrass vamos lá vamos lá vamos lá programa muito mais com Jupa Van